Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todas as vezes que você assistir um vídeo meu, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção todas. Você clica em todas e no joinha. Assim o YouTube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você em primeira mão todas as novas notificações do nosso canal. Hoje eu trago pra você uma oração infalível pra você trazer a pessoa amada com a oração do Pai Nosso. Você deve fazer, por nove dias seguidos, fé, pensamento positivo, mentalização e determinação. Faça essa oração três vezes por dia, durante nove dias. Você deve compartilhar essa oração, porque assim o seu pedido e a sua oração ficará mais forte no mundo espiritual pra que eles resolvam o mais rápido possível. Tá bom, meu bem? Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. A todos meus seguidores, amados e queridos, que assistem os meus vídeos por inteiro. Deixe o seu comentário, a sua sugestão, o seu nome completo, abaixo dos nossos vídeos, lá nos comentários. Deixando a sua sugestão, qual oração que você prefere que eu grave mais. Orações de amarração, orações de abertura de caminho, ou oração de, pra livrar-se do rival ou da rival, ou oração de fechamento de corpo, orações pra livrar dos inimigos, orações para um emprego bom e bem remunerado. Você escolhe, deixe a sua sugestão. Eu vou estar realizando o seu pedido, aceitando a sua sugestão e postando o vídeo pra você, meu bem. Pra todos que estão deixando nos comentários, gratidão profunda, beijo no coração de cada um. Vamos à oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Deixai que fulano de tal caia em tentação por mim, para que então venha me procurar hoje, agora. Me amando, louco de amor por mim, completamente arrependido, submisso e manso. Assim, como Jesus expulsou os demônios, Jesus expulsará todos os demônios que estiverem no corpo de fulano de tal que estão impedindo fulano de tal de vir até a mim. Pela força das leis sagradas e pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, confio que fulano de tal virá até a mim, ainda hoje, completamente apaixonado por mim, louco de amor por mim, para viver comigo, para viver comigo definitivamente, reatar o nosso relacionamento, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás no céu, que fulano de tal caia em tentação por mim, para que então venha me procurar hoje, e agora, completamente arrependido, louco de amor por mim, submisso e manso, assim como, Jesus expulsou os demônios, Jesus expulsará todos os demônios que estiverem no corpo de fulano de tal, que estão impedindo fulano de tal de vir até a mim, pelas forças das leis sagradas e pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, confio que fulano de tal, confio que fulano de tal, confio que fulano de tal virá até a mim, ainda hoje, completamente apaixonado por mim, para reatar o nosso relacionamento, assim na terra como no céu. Porque assim eu quero, assim eu creio, assim eu decreto, decretado está, pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos.